Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi, a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar, futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Bombapete Oi, time quando é bom, a gente não se mexe, tem tinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi, futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na GeoMatrix. Geo 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 É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado. É o 4.1, 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete Bombapete Viou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete É nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete, sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1. Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bombapete Viou moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete Bombapete É nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete, sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um, Bombapete atualizado, é o 4.1. Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar, com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete Bombapete É nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete, sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar, Bombapete viu moda, todo mundo quer jogar, com a equipe, Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bombapete É nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bombapete, sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete. Bombapete Bombapete Oi a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real. O que eu vou te falar, futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Oi o time quando é bom, a gente não se mexe, quentinho da baixada fechadão com Bombapete. Oi futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na GeoMatrix. Geo 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 Bombapete, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar 100% atualizado, é ruim de aturar Com a nossa equipe, com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete Com a nossa equipe, com a nossa equipe In a, 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 in a